vamos lá mais irmãos eu trouxe uma palavra uma palavra abençoado é pegar que a toalhinha sagrado secar o suor o boto do ministério não tem pregação agora é assim agora aqui tem pregação eu quero trazer pra você antes da gente ver comentário isso tudo que tem entrevista eu quero fazer pra você uma palavra a palavra que vai tocar o seu coração que a parábola da hiena você conhece a parábola da hiena você que conhece a bíblia você não vai me dizer que você nunca viu a parábola da hiena havia a bíblia diz que havia havia uma hiena e essa hiena morava no deserto é que que é um deserto deseja ter um lugar onde não tem nada então irmão imagina um lugar tipo xerém amém um lugar onde não tem nada então essa hiena vivia nesse deserto e ela era a mãe de três filhotes sendo que um desses filhotes era filho de um leão é você imagina uma hiena quando ela cruza com um leão o filhote nasce o que nasce uma liena que é mistura de leão com hiena amém irmão enquanto essa hiena ela andava pelo deserto né a bíblia diz que ela foi caçar e o que que a hiena caça no deserto ela caça filhote de urso polar e essa hiena foi caçar filhote de urso polar no deserto e ela começou a ser perseguida por um jabuti um jabuti assassino acharabachanga vai falando aí meu pai vai falando seu vá agora você eu pergunto pra você quantas vezes você já se sentiu perseguido por um jabuti assassino na sua vida pra bachurian de rébia manto ô terra quanto mais essa hiena corria quanto mais ela corria mais o jabuti voava atrás dela que a bíblia diz que esse jabuti ele era um jabuti voador você tá captando aqui irmão a mensagem ela ela é profunda pra bachébia esse jabuti voador tá voando atrás da hiena e aí você começa a pensar né que a gente às vezes tá fugindo dos nossos problemas olha aí a palavra que eu tô deixando pra tua vida às vezes o jabuti voador assassino que tá na tua vida ele é um problema que tá te perseguindo e você tá correndo ele e a bíblia diz o seguinte maldito é o homem que foge dos seus problemas pronome os capítulo 15 versículo 34 irmãozinho que tá com a bíblia aí aberta o irmãozinho tá acompanhando em um determinado momento essa hiena cansada de correr ela encontrou um oásis né e o oásis pro irmãozinho que não sabe é como se fosse um iceberg no meio de um vulcão isso é como se fosse isso é um oásis e aí a hiena viu aquilo pulou dentro daquela água daquele oásis infestada de tubarão então isso faz a gente refletir quantas vezes fugindo de um problema a gente se mete em outro né acaba por fugir de um problema entrando num problema maior ainda a hiena pulou dentro dessa desse lago que era um lago mar né era um lago de água salgada aonde haviam ali tubarões e ela começou a clamar a Deus Deus me ajuda não me ajuda e a hiena clamando a Deus né e Jesus ele ele não entendia a hiena porque a hiena falava em português amém e ela o correto ali no momento era ela falar em línguas estranhas olha que coisa doida mas naquela hora apareceu Moisés a hiena gritando socorro em português Moisés o irmão que conhece a história Moisés Moisés só falava grego então não entendia o que que a hiena tava pedindo as vezes a gente não consegue se comunicar amém irmão tem que saber falar a língua da outra pessoa pra se comunicar e Moisés viu o desespero da hiena mesmo sem mesmo sem entender o que a hiena tava falando Moisés pegou um uma escopeta é e começou a atirar de escopeta nos tubarões que estavam atacando a hiena amém irmão nesse momento em que ele matou os tubarões que a hiena saiu da água o jabuti assassino apareceu jabuti assassino começou a atacar Moisés amém e Moisés começou a se debater e o jabuti assassino golpeando Moisés com coco verde sabe esses coco verde que dá no deserto começou a bater com coco verde na cabeça de Moisés é esse coco verde é um coco especial que só nasce nas bananeiras do deserto é onde tem esse coco especial e a hiena sem saber o que fazer assistiu Moisés entrar num jipe e fugir amém irmão Moisés ele fugiu num jipe vermelho amém e aí é o que acontece a bíblia diz o seguinte muitas vezes a pessoa que vai nos ajudar ela foge de carro olha olha que lição deixa eu pegar a toalhinha santa aqui olha que lição irmão que eu tô deixando pra tua vida aqui pronômios 15 e 18 as pessoas que vão nos ajudar as vezes elas fogem de carro manto de mistério vamos continuar aqui com a nossa pregação então a hiena quando ela viu Moisés fugir de carro ela ficou desesperada porque ela viu o jabuti assassino vindo em direção a ela e agora quando o seu salvador vai embora de carro como que você faz pra enfrentar o seu jabuti assassino que está na sua vida na sua vida olha aí meu vai falando fica até arrepiado com essa palavra que eu tô deixando hoje aqui pra você acontece que o jabuti virou pra hiena e falou consegui te salvar do homem que iria te atacar com uma escopeta olha só irmão as vezes você acha que o jabuti assassino veio pra te atacar mas na realidade ele veio pra te salvar ele diz o seguinte o jabuti assassino disse o seguinte pra hiena eu saia todos os dias atrás de você quando você ia caçar urso por lá eu saia pra te proteger olha aí irmã amada irmão muitas vezes né você acha que a pessoa que tá querendo te fazer mal ela quer te fazer mal mas as vezes ela quer te proteger naquele momento aquele jabuti se encheu de luz tá sofreu uma metamorfose e se transformou no anjo da guarda o manto de mistério e ele disse pra hiena eu sou o seu anjo da guarda é eu sou seu anjo da guarda da guarda cléberson olha aí mamada irmão muitas vezes né fica essa lição você julga a pessoa só porque ela é um criminoso e as vezes ele é um anjo da guarda na tua vida chamado cléberson o manto de mistério e o o o o e o O que é isso?